consciência para a humanidade e se assim é, pedimos então que nos apoie também e este projeto que partilha conhecimentos que promovem essa mesma consciência e essa mesma abertura ou essa mesma imposição que se faz nestes momentos para a humanidade. Pode apoiar o nosso projeto colocando gosto nos nossos vídeos, fazendo comentários positivos sobre eles. Ao fazer isto, está a avisa ao Youtube e ao canal que partilha esta informação de que realmente estes conhecimentos são importantes e valiosos e o que acontece de forma automática é que chegam a cada vez mais pessoas em todo o planeta, sobretudo a pessoas que procuram conteúdos relacionados com estas áreas e na língua portuguesa. Hoje temos como convidados a Karen Rodrigues e o Wagner Durim. Vamos falar sobre as previsões para o ano de 2019. A nossa convidada, a Karen Rodrigues, é formada em radiestesia pelo Instituto de Desenvolvimento Pessoal do Ensino Superior de São Paulo e também em mesa radiónica em São Paulo. A Karen especializou-se em cura quântica, em biomagnetismo, com o renomeado terapeuta internacional da quinta ordem no Chile, florais dos golfinhos, apometria quântica, conexão com os anjos e reiki chamânico, conexão também com os anjos, apometria quântica, magia divina, teta healing, enfim. A nossa convidada tem muitas, muitas formações ainda por sabermos. Ela também nos poderá falar disso durante a sua apresentação. É também comunicadora da TV Galáctica e com frequência também a vemos nas redes sociais e no seu canal. O Durim é terapeuta holístico, espiritual e médium e, pelo que sei, faz um excelente trabalho apoiando a Karen nesta partilha de conhecimentos. Vamos já cumprimentar os nossos convidados. Antes de mais, Karen e Wagner, muito obrigada por estarem aqui e aceitarem o nosso convite. Vamos saber, então, o que acontece, o que vai acontecer em 2019. Será que é, sim, tão, tão importante? Bem-vindos! Gratidão, Vera! Gratidão, Vera! A gente que se sente honrado de estar aqui junto com você. Na TV Migdalha, para o pessoal aí de Portugal e também de quem fala a nossa língua portuguesa aqui do Brasil. Então, Vera, 2019, ele vai ser um ano muito importante porque vai ser um ano de transformação. Eu vou falar um pouco da astrologia e vou falar um pouco das minhas canalizações que eu tenho com os seres, né? Vocês sabem que eu tenho contato com os seres de Vênus e os acturianos. Então, os seres acturianos e os de Vênus, principalmente os de Vênus, eles estão comentando que nós vamos ter, que o ano que vem nós vamos ter que cuidar muito das águas. Para vocês entenderem, para os acturianos e venezuanos, eles não são seres que estão numa linha atemporal como a nossa, na linha de tempo. Eles são de outras frequências. Lá não tem tempo e nem espaço. Portanto, existe futuros prováveis. E a gente aqui na Terra, a gente segue um sistema e esse sistema, ele rege toda a parte econômica, social, até de estrutura para a gente poder se desenvolver dentro de uma cidade. Normalmente, esse sistema, ele não é 100% a favor da humanidade e sim a favor daquilo que você pode ter e sustentar esse sistema. E o ano que vem vai ser uma divisão de águas. Por quê? As frequências planetárias estão chegando muito aceleradas para a gente. Nós estamos em bolsões de dimensões. Por isso que a gente sente o tempo acelerado. Antigamente, a gente sentia tudo lento. 24 horas, agora a gente sente que o tempo está muito rápido. Você acordou, já está de tarde, já vai dormir. Você não fez nada, coisa que você fazia muita coisa num dia. Por quê? Porque nós estamos saindo da terceira dimensão. Olha, já saímos da terceira dimensão, tempo. Fomos para a quarta dimensão, tempo. E para você chegar para a quinta dimensão, precisa passar mais por 12 estágios. Como se fossem várias bolas conectadas. Então, a gente está no meio da quarta dimensão. Por isso que a gente tem a sensação do tempo acelerado. E Gaia, o planeta Terra, ele vai para a quinta dimensão. A questão é, nós somos visitantes de Gaia. Nós não somos donos daqui da Terra. E Gaia está muito chateado com as pessoas que vivem aqui na Terra. Porque a gente está maltratando a sua essência, a sua frequência. Então, o que acontece? A gente vai ter que cuidar muito forte o ano que vem, as águas. As águas do planeta Terra. Por quê? Existe uma teoria, ou conspiração. Para mim, não é conspiração, porque eles já mandam essas informações. Que eles querem poluir a nossa água para que um terço da humanidade, ela comece a ter doenças e algumas pessoas vão embora do planeta Terra e as outras fiquem sustentando esse sistema que é uma máfia, né? Que eu posso falar. Então, o que pode acontecer? Eles vão contaminar águas, né? Que tem aquele projeto andino. A gente sabe que vai começar em 2019 o processo dessa conspiração, que não é mais conspiração, é uma coisa que é real. E o que a gente, ser humano, tem que fazer? Cuidar da água. O doutor Massariomoto, ele deixou bem claro que a gente pode, com o nosso pensamento e sentimento, modificar uma estrutura da água, molécula da água. Ou seja, a água pega informação daquilo tudo que você sente. Então, se eles vão envenenar a água, o que a gente, a humanidade, pode fazer? Polarizar positivamente essa água. Captar a água, né? Trazer a frequência correta, reestruturada, cósmica, para que essa água não se polua. A gente, o ano que vem, vai estar muito aberta a essas conexões mais espirituais, né? Mais de intuição, porque é a probabilidade que a gente vai estar quanticamente interligados. Então, o que a gente pode fazer? Nós todos somos deuses. Deuses cocriadores. Estamos nesses sistemas apagados. Ninguém sabe que é Deus, então a gente vive o sistema e a gente vive naquilo que eles impõem. Quando a gente volta para o nosso self, o nosso eu divino, se recarrega do que é mais divino, você começa a se empoderar e ter autoestima de você e da sua espiritualidade. Então, você começa a compreender que tudo que você pensa e sente não é em vão. Ele simplesmente, ele cria. E ele cria que você pode direcionar essa energia modificando uma estrutura molecular e a gente pode sim modificar a estrutura da água, não deixando ela ficar contaminando. Em 2010, em 2009, eu avisei nas minhas canalizações que ia chegar um tempo que as pessoas iam ficar doentes energeticamente. Eu não digo aquela doença psicoemocional, e sim energética. As pessoas não iam conseguir carregar a bateria para ficar bem. Então, ia dormir mal, ia acordar cansada, se arrastejando, tipo 3, 4 horas da tarde do dia tradicional, a pessoa não teria nem mais força para raciocinar. Isso é a falta do prana, do ki, do ti, porque a pessoa está desconectada com a sua essência e a frequência correta do cosmos. Então, o que a gente tem que fazer ano que vem? Cuidar a água. Quem sabe fazer reiki faz o reiki na água? Quem sabe mexer com prana, que tem as iniciações magísticas, pode também jogar as energias na água para que ela venha purificada e nutriente, para ela poder nutrir o seu corpo. Isso é uma das canalizações que eu tive. Inclusive, tem 3 pessoas no planeta Terra que já sabem disso, estão trabalhando com as águas. Uma pessoa, o Kai, que é mexicano, que mora no México e está trabalhando com as águas do Polo Norte, do Polo Sul, Minto do Polo Sul, junto com a água andina e junto com a água do Polo Sul, Norte. Ele junta a água trina, fazendo com que ela pegue uma proporção universal de amor, trazendo as frequências das baleias, dos golfinhos, dos cetáceos, que são eles que fazem o equilíbrio cósmico daqui de Gaia para a nossa consciência. E assim a gente consegue limpar a rede. Isso eu estou falando no plano espiritual das minhas conexões. Então, ano que vem, 2019, como não tem o tempo linear, mas será uma proposta da elite de querer envenenar, então já fiquem sabendo que a gente vai ter que cuidar energeticamente das nossas águas, ok? Bom, na parte astrológica, 2019, ela vai ser regente por Marte. Marte, na mitologia grega, ele é o deus da guerra. Porém, o que quer dizer em 2019? Que a gente vai ter que sair da zona de conforto e ter a consciência de poder atuar em relação a tudo que a pessoa vem sonhando, almejando durante a vida. Então, aquelas pessoas que, ah, deixa o universo resolver para mim, essas pessoas, o ano que vem, vão dançar. Elas não vão conseguir cocriar nada em sua realidade, muito pelo contrário. Ela vai começar a atrair problemas, atrás de problemas, porque ela fica numa zona de conforto e não está se movimentando, não está criando. Ela não está tomando atitude para a vida. Então, o ano que vem, pessoas que tomam atitudes para ter alguma coisa, uma melhora no trabalho, ter um bom relacionamento, pessoas que vão à guerra, que guerra não é só briga, e, sim, você se focar, ter foco, seguir em frente, são pessoas que vão se dar super bem. Uma coisa que acontece aqui no Brasil é que as pessoas, quando elas expandem a consciência, elas começam a buscar guru. Ah, eu quero que você me direcione para que eu cave, se eu continuo no meu trabalho, está tudo certo. Enfim, essas pessoas que ficam se apoiando em alguns pilares da sua vida e não se enxam, também são pessoas que vão sair perdendo, porque as pessoas vão ter que começar a se empoderar do seu divino, dos seus potenciais, não pedir opinião e, sim, conectar com a conexão dela e se focar no melhor que tem para ela. Não pedir opiniões aos outros e, sim, ela seguir em frente e poder se resolver nas situações. Se errou, não tem paciência, o universo vai conspirar para que uma hora a pessoa acerte. Mas parar de seguir pessoas que gostam de ter ovelhinhas seguindo o que ela falou, está certo, e todo mundo amém e ninguém questiona. Vai ser um ano de questionamento, as pessoas vão ter que questionar, é isso realmente que eu quero, é se centrar no seu eu, eu, eu quero isso para mim, então, eu vou criar isso para mim, entendeu? Não é ser egoísta e, sim, se conectar com aquilo que te faz bem. Vai ser um ano também de reconciliações para pessoas que estão brigadas com famílias, pessoas que brigaram com seus relacionamentos, então, a reconciliação vai ser prioridade para 2019, né? Vai ter mais diplomacia entre as pessoas, apesar de ser um regente que é da guerra. Aí, o auxílio de Vênus e Saturno nos relacionamentos vai trazer mais amorosidade nesse período de Marte que está trazendo essa questão de vamos à luta, vamos naquilo que a gente precisa. Então, o Vênus vai trazer mais uma, vai adocicar as pessoas, vão deixá-las um pouco mais de generosidade, mais sensíveis, mais em harmonia com as pessoas. Bom, o Saturno vai trazer notícias boas, ele é o senhor do tempo, né? Que dará sustentações e emoções e desejos mais internos das pessoas. As pessoas vão ter um pouco mais de calma, vão correr atrás do que querem, elas vão saber se desviar dos enganos e das ilusões, né? Será um período de um pouco de preocupação com o bem-estar de cada um. Ou seja, as pessoas vão começar a se enchar mais, que é o correto, né? A gente começar a se entender como indivíduo, se melhorar e ir atrás de realmente do que a gente vê na nossa vida. A consciência coletiva, ela vai dar um salto quântico muito forte, as pessoas, elas vão estar muito íntimas umas com as outras, mas os desejos delas vão estar bem à flor da pele, elas vão estar muito, vai ser paixões muito avassaladoras, vai ser, se tiver uma briga, vai ser aquela briga foguosa, se tiver a reconciliação, vai ser aquela coisa toda emocional, né? As atrações físicas vão ficar muito mais fortes, porém, vai ter um regente que vai ser muito família. As pessoas vão estar muito naquela coisa de... Como que a gente pode falar? A coisa certa, família, o preto no branco, a coisa correta vai vir à tona, né? A vida financeira de 2019 para o geral, o que ele está pedindo para a gente? Eles vão pedir para a gente poupar, economizar mais o dinheiro, que não é momento de sair gastando, porque não é para isso, tanto que a Bolsa de Valores, ela vai quebrar, acho que vai ser quase no meio do começo do ano, porque eu estava assistindo hoje de manhã uma astróloga bem famosa aqui do Brasil, que eu não lembro o nome, mas ela é famosa, e ela falou da Bolsa de Valores, ela começou a falar tudo o que estava escrito no mapa das questões financeiras, das questões... Ela disse que a Bolsa de Valores vai de novo ter uma queda, como teve em 89 e outros anos, né? Mas é... Como a gente vai estar regido por Marte, então as pessoas vão ter mais coragem de empreender, de se jogar, de ser líder, aquela pessoa que está um pouco pacata, de repente ela vai querer ser líder, ela vai ganhar uma promoção no negócio, pode virar um gerente, o que for, mas não é época de gastar dinheiro, e sim de estudar e de se lançar naquilo que a pessoa quer, né? E aí sim você vai plantar. É assim, tudo que você planta, que você foca e faz, você vai receber. Então, se você é uma pessoa pacata, vai ter uma movimentação para você ser uma pessoa mais atirada, porém você não vai colher como aquela pessoa que se joga, vai em cima para ter seus propósitos alcançados. Essa pessoa que se joga, vai para cima, vai ser pessoas que vão vencer, pessoas que vão ter dinheiro, mas não é época de se gastar, de comprar imóveis, de acumular, e sim de você ter um projeto, pegar essa grana que você ganhou, guardar, para o outro ano, quem sabe, gastar em coisas boas. Mas 2019 promete muita prosperidade para o planeta, em todos os âmbitos, principalmente para o Brasil. A gente aqui tem o Bolsonaro, pelo mapa astral dele, ele vai trazer ordem e progresso também para o Brasil, e a economia vai se aquecer. Isso está tudo na astrologia, tá bom? Agora vamos falar dos signos, que se o pessoal gosta de signos, depois o Wagner entra com a parte mais espiritualista, né? Os signos que vão estar regendo esse ano vai ser Ares, Leão e Sagitário. São três signos de fogo, então vai vendo. Vai ser pessoas que se atiram, que fazem as coisas acontecer, que eles entram em erupção, um leonino, um sagitariano e um ariano, são pessoas que fazem, desenvolvem, vão atrás, e eles são bastante expansivos, então vai ser o ano desses três signos. O leão talvez tenha mais sabedoria para usufruir o brilho e exposição ao longo do ano, porque ele adora se exibir, ele adora ser a melhor bolacha do pacote, né? Então ele vai ter projeções, reconhecimento na vida pessoal e profissional, então você que é de leão, aproveita que é seu ano. E Sagitário também, eu sou de Sagitário, e Ares também. Então vocês vão ter liderança, sucesso, empreendimento, mesmo nas doses mais ruins, vocês vão ter sorte, vai ter sorte mesmo e não tem como não ter isso em 2019, tá? A virada astrológica de 2019 não é no dia 1º de janeiro, tem que ficar bem claro, é dia 20 de março, aí a partir daí, essas coisas vão começar a atuar bastante. Outros signos que também podem ter, pode aproveitar esse boom de 2019, touro, virgem e capricórnio, eles vão acelerar o passo e aproveitar a abertura de novas possibilidades. Capricórnio poderá ficar tenso em relação a tanta vitalidade, mas conseguirá início a novos projetos profissionais, assim como os outros dois signos. A saúde vai ter influência por Marte, né? Então, eles vão conseguir trabalhar com mais autonomia, vão cuidar mais do corpo físico e ter o vigor necessário para os desafios que vão ter em 2019. Os outros signos, gêmeos, libras e aquário. Eles vão conseguir vibrar a energia de Marte nos esportes, sobretudo, né? E poderão investir ainda mais na vida social. Então, eles vão fazer muito cursos, eles vão estudar, vão ter muita sorte que quem quiser fazer prova, terão certificados realizados, então, para você que estuda, para você que quer fazer um concurso público, é o ano para vocês fazerem isso. Em algum momento, eles vão poder ficar um pouco confuso pela solicitação de outras pessoas ao mesmo tempo. Eles não vão conseguir se focar só nisso, mas eles vão colocar tudo firme. e todos os desejos dele, que é importante, vão ser realizados para esse 2019. Câncer, escorpião e peixes. A regência de Marte trará mais objetividade aos três planetas da sensibilidade. Eles são super sensíveis, né? Câncer é o chorão, peixes é aquele das emoções, escorpião é aquele que, nossa, é tudo a flor da pele. Então, eles terão muita motivação, eles vão conquistar a segurança na vida financeira, para vocês que buscam, né? Vai ser um ano bacana para vocês se firmarem, vocês vão conseguir reconhecer que devem ficar pendurados, não podem ficar pendurados no passado e explicando e justificando aquela desculpinha que vocês dão. Vocês vão ter que esquecer o passado, se focar no aqui e agora, para terem um futuro legal. porque eles têm muita dificuldade de enfrentar o hoje, né? Pelos problemas antigos. Então, esquece, deleta tudo aquilo que vocês sofreram no passado, se fixa no agora, finge que você está começando a viver agora, escreve tudo o que você quer num caderno novo. É isso que vocês vão ter que fazer. E essas são as dicas que eu dou para 2019. Ah, e agora o Dorinho. Boa noite, pessoal. Começando o ano de 2019, esse ano, quem regeu foi Xangô, Minhaçã e Exu. E vamos começar o 2019, a partir do segundo semestre, com Ogum e Nanã Borouque. Ogum, ele é o chefe, é o do ferro, é o do metal. Então, e ele é o comandante. O comandante, já vai começar o Brasil com o quê? Vem com o comandante também. Trazendo o quê, junto com o Nanã? Trazendo a raiz. O que é a raiz? A Nanã, ela vem do pântano, ela vem daquela parte do mangue mesmo. Então, ela vem da raiz. E ela, como uma responsável pelos portais, tanto o portal de quem desencarna, quanto quem vai encarnar, então ela está no comando. Para quê? Para as famílias, por exemplo, no amor, você que não tem a mesma frequência da pessoa, então, são retiradas. Porque não está batendo a mesma frequência dos amigos e tudo. Então, no primeiro semestre, vai ter algumas brigas, vai ter muitas separações. Mas, para quê? Para estar arrumando o planeta. Arrumando o planeta como? Isso eu não falo só do Brasil, eu falo de todo lugar. porque Nanã, ela fala de todos pensarem nas familiares. Porque tem muita gente aí que não olha mais do que família. Chega um Natal, chega um ano novo, não se reúnem mais. É assim, se reúne aquela mesa e cada um está com o celular. Na verdade, ninguém olha mais olho no olho. Hoje, a pessoa fala assim, ué, mas você viu fulano, vim e vi a foto. Então, eles vão estar se reunindo os dois para unir as famílias. Porque quem não tem a mesma frequência vai ser separado. Sobre o financeiro, muitas coisas vão mudar. Eu vejo o Brasil, por exemplo, entrando, ele, como a gente está regendo com algum e Nanã, em 2020. Em 2020, eles entrando no equilíbrio financeiro. Então, onde todo mundo deverá estar igual. Lógico, vai ter a classe alta, a classe média, mas a classe baixa vai estar melhorando bastante. Porque a gente vai ter uma pessoa que ela vai olhar. Porque Ogum era um guerreiro que ele sempre protegeu os fracos e os oprimidos. Nanã, ela vem da raiz, ela vem lá do mangue, ela vem do sofrimento. Então, ela não quer que 2019 seja um ano igual esse que passou. São muitas desavenças dentro de casa, fora de casa, são muitas brigas por causa de dinheiro, por causa de muitas coisas. Então, é um ano que vai entrar com a perca de até junho de quatro famosos. Vai ter alguns atentados na presidência. O governo, eu não sei se esse governo que está entrando, ele vai aguentar há muito tempo, mas eu estou vendo mais ou menos um ano tendo uma mudança de governo aí. Tendo uma mudança porque vai ter muitas mudanças agora. Mas você está falando do presidente ou mudança do governo? Governo, governo, não para a presidência. Governo, governo. Então, vai ter muitas mudanças no governo. A bolsa, ela vai cair de um jeito para ser arrumada, ela vai cair realmente, como a Karen falou, para quê? Para balancear o Brasil especialmente, para fazer um balanço. Vai ter uma doença que vai aparecer agora, entre setembro e outubro, ela vai ser muito mais forte do que essa doença que teve AIDS, do que essas outras doenças que estavam vindo, uma epidemia. Ela vai vir através de bactéria. Essa bactéria vai ser pega no ar. Mas, já estão pensando nisso e já está vindo já uma solução. vai demorar um pouco a chegar. Na verdade, já existe ela. As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Então, é na respiração. Os signos que a Karen falou, veja bem, cada um tem um horário, cada um tem um... Então, realmente vai ser do fogo. Muitos, eles vão vir com o fogo para isso que existe o signo oposto, que vai ser para fazer aquele equilíbrio dentro de casa, que nem uma sargitariana e um aiano. Então, vai ter aquele equilíbrio no signo. Especialmente por horário, tudo marca por horário, marca pela lua. Então, vai ter várias mudanças no amor. No amor, tem muitas pessoas hoje não amando a si própria. Então, ela vai ter que aprender com a ajuda de Nanã a amar a sua raiz. A sua raiz, quem é? Ela própria. Amar o seu parceiro que está do lado. Também vejo que não será um ano fácil, porque em alguns lugares onde faz neve, vai começar a fazer calor. Alguns lugares do planeta, onde vai chover onde nunca choveu, vai ter deserto, vai nevar, vai ter deserto que vai estar cheio d'água. Como vai ter o mar, que ele vai dar uma secada e de repente vai vir água com tudo. Não para antissunami, mas o planeta hoje, ele está respondendo pela gente. Então, é aqui no Brasil, por exemplo. Eu falo para o São Paulo, nós fomos voltar, então estava chuva e sol. Quer dizer, já estava ali Nanã e algum regendo. Por quê? Para equilibrar. Então, a gente saímos para voltar, entrei e estava chovendo, quando eu saí estava fazendo sol. Então, hoje o planeta está respondendo por tudo. O lugar que tem guerra, você pode ver que está tendo chuva, está tendo sol, as pessoas às vezes nem morrem por causa da guerra, morrem por uma doença, muitos animais se contaminando e hoje o ser humano ele vem se contaminando sozinho com o quê? Com as redes sociais, com as televisões falando coisas que eles aumentam muito. Hoje em dia, você precisa pesquisar muito o que é verdade e o que é mentira. Eu não estou aqui para assustar ninguém, não estou aqui para nem criticar ninguém, só que eu acho que a gente tem que educar. A educação hoje de um filho tem que ser o pai e a mãe conversar. Mas está difícil, porque hoje uma conversa você manda um recadinho pelo WhatsApp, oi filho, tudo bem? como é que está aí? Aí ele manda um videozinho dançando e você não está vendo realmente o que está acontecendo com o seu filho. Então, hoje está tendo muita desunião. É onde vem esse ano agora unindo as famílias. Esse é o projeto. Uma boa noite aí, eu acho que é o que eu tinha para falar para vocês. Esqueci de falar também, isso daí é que eu estudei. Vai ter guerras, não guerra grande o ano que vem, guerra assim, com Coreia do Norte, com Estados Unidos. Não. Vai ser aí na Europa, alguns países não vão mais fazer parte desse convênio que vocês têm, eles vão querer ficar independente, já está começando essa fomecação, vai realmente ter a quebra desse sistema aí na Europa e alguns países vão começar a entrar em conflito, são pequenos países com outros países, os muçulmanos contra os franceses, os franceses contra... Então vai ser essas guerras que vão começar a acontecer para as pessoas poderem colocar o que realmente o seu país deseja, não aquilo que está nessa egrégora que vocês fizeram aí da... Que nem a gente tem aqui a Mercosul, vocês têm aí na Europa, vão começar os países se desagregarem e cada um seguir o seu sistema e seu esquema. O ano que vem vai ter muito isso. E mais uma coisa que me falaram agora, acabaram de me falar, que vai ter muitas pessoas não sabendo usar a própria razão. Eles vão estar querendo fazer, resolver com as próprias mãos. Um assalto ele vai querer resolver, eles vão estar achando que... Eles vão querer resolver com as próprias mãos e não vai poder ser assim. Então, o Brasil entra no desequilíbrio agora, nos primeiros cinco meses, para o pessoal acostumar agora com essa nova... Com esse novo... Governo. Governo. Mas, depois do sexto mês, eles começam a se equilibrar. Porque eles não estão acostumados com a liberação de armas, eles não estão acostumados. Então, tem muita gente que precisa realmente fazer um equilíbrio emocional, porque a doença do momento hoje é emocional. Que é o que? é a depressão e ansiedade. Ansiedade, a pessoa está ansiosa por tudo. É que nem... Tem várias pessoas que não estão dormindo esperando a virada do ano. Tem pessoas que já estão falando, nossa, como vai ser o meu ano que vem? E isso está deixando pessoas sem dormir, sem comer, sem fazer nada. Eu conheço várias pessoas que a gente... Eu e a Karen como terapeuta tem que estar cuidando, né, Karen? Verdade. E vai ser um ano de verdades também. Aqui no Brasil já começou. Essas pessoas que mentem, que usam do seu poder pessoal, da sua persuasão, né, como o João de Deus, as verdades vão começar a aparecer. O João de Deus, depois que veio o escândalo da parte sexual, que ele aproveitava das pessoas, das mulheres, depois começaram a descobrir que ele também era como um narco, ele era um narco lá na cidade dele, ele comandava o dinheiro, só podia construir se ele mandava. ele era um coronel. Aqui no Brasil a gente chama de coronel, ele era um coronel. Toda essa verdade veio à tona, o ano que vem também vai continuar à tona. Então, assim, no mapa astrológico do Lula, que foi o nosso ex-presidente que roubou muito a nossa nação, o ano que vem vai vir mais coisa à tona e ele vai, a pena dele vai crescer mais ainda. e a Operação Lava Jato que está cuidando de toda essa desmanche desse pessoal corrupto do Brasil, o ano que vem vai dar muito certo, vai realmente dar certo, as coisas vão vir à tona, toda mentira vai vir à tona, a verdade vai estar assim, estampado na cara das pessoas. Isso é muito legal na nossa área que a gente pode falar, denominar espiritual, porque a gente que está realmente conectado com a luz e serve à luz de verdade, para a gente é muito satisfatório saber que aquelas pessoas que enganam, que querem só ganhar dinheiro, o ano que vem as máscaras vão cair e vão cair mesmo de pessoas que vocês nunca imaginavam, acho que aí até em Portugal ou nos outros lugares do mundo, pessoas que você falava uau, essa pessoa parecia que era da luz, daí vem tudo à tona, as verdades vão começar a aparecer. Então isso vai ser muito bom e muito agregador para a nossa vida. Então o ano que vem, quando passar para 2020, realmente vai vir quem tem que ficar, realmente, quem é servidor da luz, quem está a favor da luz, ele vai estar bem dividido, joio do trigo e a mentira não vai mais ficar. As pessoas vão começar a perceber a má intenção, a manipulação, todo mundo parece que vai acordar, porque o universo vai conspirar para que a verdade realmente apareça, isso é muito bom. É por isso que é o ano de Nanã, Nanã, ela mexe com o quê? Com os pântulos, com o mangue, então o que estiver enterrado, vai ser desenterrado, o escuro vai aparecer, A luz vai clarear a escuridão, isso é muito legal. Então, se vocês perceberem, 2019 será um ano que você vai ter que trabalhar firme, você vai ter que assumir essa identidade verdadeira, não vai poder mais ficar se escondendo atrás de ninguém, e você vai ter que realmente plantar para depois você colher, então vai ser um ano de plantar, plantio, e tudo aquilo que você também por muitos anos foi plantando, você também vai receber pela ordem divina, porque Xangô é isso, não é? É o Gung. O Gung, não é isso? É o Gung, São Jorge, ele é o guerreiro, você tem que estar certo, tem que estar na ética moral. Ele é o comandante, então ele é o comandante, ele vem regendo, é o Deus do ferro, o Deus do aço, que ele vem já próprio para isso mesmo, junto com o Nanã, ele vai trazer todas as mentiras, tudo aquilo que não une as pessoas, vai ser separado realmente, o que nasceu vai ser cortado, a palavra certa é, essa. Isso, é verdade. Então é isso, para 2019 vai ser um ano forte, um ano decisivo para a vida de todo mundo e um ano da verdade. É isso. Que maravilha, gratidão por esta partilha, por estes conhecimentos, por estas informações tão importantes que nós todos podemos aproveitar para as nossas vidas, Karen e Wagner, muito obrigada. Antes então de passarmos às perguntas, recordar-vos que Mindale é uma organização sem ânimo de lucro, que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir conhecimento, como foi o caso aqui com a Karen e o Wagner, e também impulsionar a solidariedade planetária. Temos como missão ajudar através do conhecimento e destas informações que podem efetivamente transformar as vossas vidas. Hoje falámos sobre 2019, o tema genérico, mas que eu desafio também é no fundo aqui a Karen e o Wagner a falarmos um pouquinho também, porque também é individual, não é? Quando falámos deste tema, porque todos nós temos que nos ligar à verdade, como vocês diziam, não é? Esta verdade e este encontro, não sei a qual dos dois perguntar, vocês decidem quem responde, mas esta verdade às vezes é bem desafiante, não é, Karen? Nós chegarmos a ela, ou seja, há fases do nosso caminho em que a ilusão está constantemente a tentar manipular e afastar-nos dessa verdade. É assim? É, a gente fica num planeta de ilusão, a gente está num planeta dual ainda, a gente ainda está preso nessa dimensão do corpo, da forma e do tempo e espaço. Então, a dualidade, ela existe, o que impera mais, infelizmente, é a ilusão. Então, a ilusão, ela vai te corrompendo em todos os sentidos da sua vida. E o ano que vem, em 2019, ele vai ser decisivo para você realmente escolher o que você quer. Tem muitas pessoas que nem sabem o que quer. Ah, é moda, eu estou indo lá porque é moda, ah, eu vou trabalhar com os arcturianos porque é moda, mas nem sabe o que é arcturiano, não sabe nem o que é quinta dimensão e tal, meio que boiando. A gente fala aqui no Brasil, boiando no mar, não está entendendo nada. O ano que vem, se essas pessoas não tomarem atitude, consciência nas suas vidas, são pessoas que vão sofrer. Então, ano que vem, ele vai ser um ano que você vai ter que sair da ilusão, parar de se enganar e viver a sua verdade. Nós somos pessoas individuais, o nosso processo espiritual, ele é individual, mas nós estamos todos interligados. Então, se você não mudar, o seu universo não vai mudar. Então, o ano que vem vai ser assim, ou você muda, ou você muda, senão você vai continuar numa roda, que não eu falo kármica, mas num looping que vai cada vez estar pior, porque o ano, ele vai passando, os anos que a gente conta, né, no tempo linear, vai passando, passando, passando e você está perdendo o seu tempo. Então, ano que vem é se resgatar, saber o que você quer e focar. Simples assim, sem ilusão, porque conto de fada é só na TV e nos livros, porque na vida real não é bem assim. 2019, vem com uma coisinha simples agora, com um mantra que eu vou ensinar para vocês. O mantra é eu vou crescer, eu não vou mentir mais, eu vou ser bem de saúde, eu vou ser rico, eu vou respeitar o próximo, eu vou me amar e vou amar o meu próximo. Esse é o mantra, porque o universo, você fala o seu mantra. Se você fica falando o mantra, não acaba as guerras, eu estou sem dinheiro, então você está colocando aquele mantra e você fica cantando aquele mantra todo dia. E para 2019, o mantra é diferente, eu vou vencer, eu vou ter muita saúde, eu vou melhorar e eu não vou ser mais o que ficou em 2018, eu vou ser diferente, porque a minha família precisa de mim, a minha companheira precisa de mim, como eu preciso dela. Então, temos que ser unidos. E quem não for para ser unido, vai ser tirado ou cortado. Tem que só tomar cuidado com o mantra que você fala, porque tem mantra assim, eu sou rica, o universo está entendendo que você está na escassez, então eu sou próspero, abundante, eu entro no fluxo correto do universo, nunca pode falar em falta, porque o universo não entende o não e aquilo que você está falando, então ele vai fluir dentro daquela palavra, nomenclatura, que você está verbalizando. Então, sempre fala coisa positiva, nada que fique, ah, eu não sou pobre, eu sou rico, ele pode até entender que você não é rico. Então, eu sou próspero, eu tenho prosperidade, abundância, ela é contínua na minha vida, então é assim que você tem que falar, para todos os sentidos. Eu não estou sem dinheiro, meu dinheiro está investido e ele vai sair na hora certa e eu vou parar de retomar que estou sem dinheiro, porque é isso, você está jogando, você vai comprar aquilo, não, meu dinheiro está investido agora, mas logo, logo sai. Então, você está jogando que não vai ficar sem dinheiro. Isso aí. Perfeito. Que maravilha. Que maravilha. E então, como é que nós conseguimos distinguir a verdade da ilusão? Ou seja, no nosso dia a dia, como é que nós podemos, não sei, passo a palavra. Então, Vera, a gente tem que ter responsabilidade por tudo que a gente quer nesse planeta. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito típico aqui. Você está num casamento falido, você já não aguenta mais o seu marido, ele é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que te irrita, a respiração dele te irrita, mas você continua com ele, por quê? Você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de comprar um apartamento novo e sair daquela zona de conforto que não é conforto, é desconforto. Você tem medo, 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 então você fica aprisionado num estado hipnótico negativo. então você tem que começar a se empoderar a entender que você pode sair desse relacionamento, que você pode conhecer um futuro marido melhor, né, porque igual por igual também não vale a pena, que você pode sim diminuir os seus gastos, morar numa casa menor e ser mais feliz dentro do seu horário, da sua vida, de tudo que você quer, porque você vai estar saindo de uma zona que diz que é conforto, mas é um desconforto. A gente tem uma terapeuta que trabalha aqui com a gente, a Nanda, que ela fala assim, você vai sair da zona de conforto que é o furô de cocô, é um furô de cocô, ele é quentinho, mas fede. Você vai sair dali, vai recomeçar uma vida nova, não sabe o que vai acontecer, mas você vai ter vontade, garra e conexão com coisas boas, porque o universo ele vai responder para vocês exatamente com o que você tiver em ação. Se você não tiver ação, você vai continuar sofrendo. Se você sair dessa zona de conforto e você ir para o que você realmente quer na tua vida, o universo vai conspirar. Ele vai conspirar, mesmo que você não tenha grana para alugar uma casa, o universo vai colocar um quarto de alguma amiga que pensa que nem você, que gosta das mesmas coisas, você vai dividir com ela o espaço até você se reestruturar. O universo ele é generoso. Basta você aceitar que você tem que mudar. Então, o primeiro passo é mudar. Você não consegue mudar, não consegue dar o primeiro passo porque tem medo, então corta o cabelo. Corta o seu cabelo, muda a maquiagem, muda a cor da roupa, começa a mudar por fora para depois o negócio começar a interiorizar. Entendeu? Muda a alimentação. você está gorda, muda a alimentação. Ah, eu tenho muita fome, eu tenho ansiedade. Começa a mudar, começa a comer coisa mais saudável, começa ir para a academia, ansiedade, é porque muito numa coisa lá na frente não está gastando energia, então você fica pensando, o que você faz? Vai fazer uma caminhada, muda a rotina. Ah, eu coloco gasolina sempre no mesmo posto. Começa a mudar, dá a volta no quarteirão, coloca a gasolina no outro posto. Pequenas atitudes são grandes motivações para você ter grandes mudanças depois. Parece besteira, mas é uma coisa muito real. E aí sim você começa a sair dessa ilusão, que você acha que aquilo, aquele marido, era a melhor coisa do universo, porque ele te levava para viajar para a Tailândia, para onde você queria, te dava todos os sapatos, te dava conforto, mas você era infeliz. E de repente você se empodera de você, ganha menos, mas com o dinheiro que você ganha, você tem autonomia em fazer tudo o que você quer. Chega a hora que você quer na sua casa, ter liberdade e vai se relacionar com o futuro marido, namorado, ou rolo, que a gente chama crush, que os nossos clientes falam, ou a pessoa que você só vai dar uns beijinhos e tchau, sem compromisso, mas é algo que você focou, entendeu? Nenhum ser humano está para ficar sozinho, não existe isso, a não ser que você queira ser um hermetão, que você queira viver da espiritualidade, não quer mais ninguém do seu lado, aí é uma outra coisa, mas vamos falar de pessoas comuns, as pessoas todas estão em composição para ter um relacionamento, ter alguém do seu lado, então, se abre, ah, eu tenho medo de ficar sozinha, se você tiver medo, você vai ficar sozinha, mas se você der abertura, quem sabe, você começa a sair mais, começar a conhecer pessoas novas, fazer cursos, conhecer pessoas, fazer terapias para você se abrir mais, o ano que vem, para pessoas que são muito travadas, as terapias holísticas, elas combinam super bem, porque a gente começa a destravar essas coisas de você não ter atitude, e aí você, sim, começa a viver dentro da sua essência, compreende o que realmente você quer, e você vai atrás, você vai ver que o universo vai mudar, tudo vai mudar, você mudando por dentro, o entorno todo começa a mudar, mas basta você ter atitude, esquece o medo, o ano que vem vai ser o ano de você ter coragem, porque aí você vai, sim, sair dessa limitação. Só que tem outra coisa, pessoal, isso não é só para o marido e só para a mulher, isso é para os filhos, isso é para os filhos, isso é para o vizinho, se você não gosta daquele vizinho, procura um lugar melhor, é porque você paga menos, paga um pouquinho mais, é o preço da sua liberdade, se você acha que as coisas não estão dando certo, diga sim para você e não para os outros, as pessoas hoje, ela fala muito sim para os outros, esquece dela mesmo, em primeiro lugar ela, em segundo lugar ela, em terceiro lugar ela, depois os outros, as pessoas hoje, elas se preocupam muito com o que os outros vão falar e deixam de olhar para ela, de olhar no espelho e falar assim, nossa, eu sou uma rainha, vou conseguir um rei na minha vida, meu filho, olha para mim, eu sou um vencedor, eu quero que você me olhe como um espelho, agora se o seu filho não quer olhar, o que você vai fazer, gente? Você vai apoiar ele do melhor jeito, mas também é assim, você cria filho para o mundo, você fala, meu marido não presta, minha mulher não presta, por que você está morando com ele? Larga, dê uma chance para você mesmo, é assim que tem que fazer, para de ficar chorando, terminei com o meu marido, terminei com a minha filha, briguei com o meu filho, não sei o que, briguei com o amigo, vai lá e escuta a música que lembra dele, vai lá e começa a ver as fotos, meu, acabou, acabou, joga tudo fora, vive a vida nova, nós estamos começando em 2019 para ter um balanço, um equilíbrio, e nós todos precisamos de equilíbrio, você vê, uma sagitariana, um ariano, um afólogo, uma alfóloga, com um médium, ela falava, nunca vou ficar com um cara que faz incorporação, que vê as coisas, pois ela está aí comigo, nunca vou ficar com um cigano que faz dança cigana, está comigo aqui, graças ao meu irmão Daniel Strovato, que fez a gente dar um beijinho, a gente não se largou mais, e é assim o caminho, vou reclamar dela? Não vou, ela vai reclamar de mim? Não vai, a gente, lógico, tem as brigas de casal, mas, quando não der, a gente sabe que cada um segue o seu caminho, porque a gente aprendeu a dizer assim para nós, e não para os outros, mas somos parceiros, o que falta nas pessoas é ser amigos e ser parceiros. E tem muita chantagem emocional, né? Ai, eu me sacrifiquei por você, isso muita mãe fala, pai fala, e agora você não me dá nada, sai disso, entendeu? O que é mais correto, o que é mais ético, o que é mais moral, você vai fazer, o que ressoa aqui no teu coração, que é bom para você e para o outro, você vai fazer? Eu não estou mandando ser egoísta. E se olhar mais, se enxerga, se aquela relação é tóxica, por que você vai continuar amiga disso? Né? Então, começa a cortar coisas, pequenas coisas, começa a modificar o seu ambiente, começa a melhorar, cada vez melhor, começa pela alimentação, começa pelo seu corpo, começa pela tua casa, tem gente que é acumuladora e não sabe, compra, compra, compra e você entra na casa, está poluída, cheia de coisa, e a casa vai ficar feia, e aí é bom você começar a dar as coisas, começa a dar para o teu vizinho, para aquilo, você vai ver que a energia vai mudando, e você está junto, você mora naquela casa, você começa a modificar também. Roupa, ah, eu não consigo dar minhas roupas, eu sou muito apegada a elas. Começa a dar, liga para uma prima sua que precisa, um tio, um parente, o que for, liga, vou dar algumas roupas, não quer dar? Faz um bazar, vende. Desapego, desapega. O desapego é muito importante para você modificar essa estrutura da ilusão, você tem que modificar por dentro, então se você não consegue, comece a fazer o externo, você, sua casa, alimentação, onde você frequenta, começa a mudar, muda tudo, aí você vai ver que o universo começa a mudar, você vai conhecer outras pessoas, outras situações, e aí você consegue tudo que você quer na tua vida, porque você mudou. Simples. Bom, Vera, tem as perguntas aí para a gente, não é? Já não temos muito mais tempo, mas foi uma explicação maravilhosa e um ótimo exemplo para nós percebermos como é que podemos realmente conectarmos à nossa verdade e à nossa essência, que é dizer a mesma coisa, não é? Muito obrigada por esta partilha, a vocês os dois, por estarem aqui, aceitarem o nosso convite, estar aqui em Mindale e a televisão, agradeço também a todos vocês que nos acompanharam em Mindale ao vivo e em direto, agradeço a vossa partilha, recordo-vos que este vídeo poderão ainda partilhá-lo nas vossas redes sociais ou com aquela pessoa especial que sentem que pode beneficiar destes conhecimentos e destas informações para o ano 2019 pelo Wagner e a Karen Rodrigues. Antes então de nos despedirmos, passo-vos a palavra, Karen e Wagner, para que também se despeçam de todos nós. Gratidão. Bom, eu desejo para vocês que vocês tenham atitude, fé e coragem, que é o que vai reger o ano que vem, para que vocês tenham uma vida maravilhosa. Não se esqueçam que quem escreve a vida de vocês é vocês mesmos. Então peguem um caderno, comecem a escrever tudo o que vocês querem de verdade, de fato, e cada mês que passa vejam naquele caderno se aquilo se concretizou. E se não concretizou, por quê? Seja você coaching de você mesmo, que assim vocês conseguem melhorar a vida de vocês. E o meu desejo é que o ano de vocês seja próspero, cheio de saúde, de amor e de tudo o que vocês desejam, porque o universo, ele é próspero. É só você entrar nesse fluxo. Bom, eu desejo que em 2019, quando você pular as sete ondas, você pule nove ou as dezenove e faça disso do mesmo jeito que você tem o foco todo ano de pular as sete ondas, tenha foco na sua vida. Saiba aquilo que você quer e pare de ficar se perturbando com os filmes pesados, com novelas pesadas e foque mais no amor que existe dentro de você. Muito obrigado, viu Vera? Uma boa noite para vocês todos aí. Gratidão. Antes de nos despedirmos, gostava de saber o que é que significa pular as sete ondas, pular as sete ondas, você leva, você é uma simpatia, né, de Emanjá, a mãe das águas do mar, que ela é a mãe de Ogum também. Então, você pula fazendo os pedidos. Com o pé direito, você pula uma onda, depois outra onda. Aqui no Brasil, a gente pula sete ondas. E cada onda é um pedido que você deseja para o ano que vai chegar. Eu estou pedindo para o pessoal pular 19, para já pegar todos os pedidos bons e mudar a sua vida com foco. Perfeito. Aqui deste lado do oceano está muito frio para o mar, não vamos com certeza todos pular ondas, mas vamos. Aqui como se houve as passas, não sei se vocês conhecem. Ah, quem come a uva passa. Sim. Tem a fruta, tem várias coisas que o pessoal faz. É isso mesmo, é isso mesmo. Gratidão por esta partilha. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam. Recordando que, se subscrevendo o nosso canal, estão a apoiar e estão a permitir que esta informação e estes vídeos cheguem a cada vez mais pessoas em todo o planeta. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima conexão em direto.